E aí galera, manda aqui quem tá falando é o Kodak, e hoje eu vim trazer mais um videozão desse maravilhoso jogo chamado Blocks Fruit. E hoje galera, como vocês podem tá vendo aí rapaziada, pelo título e pela thumb, hoje a gente veio aqui trazer mais um episodiozão aqui da nossa série de One Piece Sem Nome. Você tem vontade de aprender a desenhar seus personagens favoritos de animes, tipo Luffy ou Naruto, mas não sabe por onde começar? Saca só esses desenhos que os alunos do método Fanart conseguiram fazer com menos de uma semana de aula. Eu tenho certeza que você pode conseguir também, assim como os mais de 100 mil alunos que já atingiram o nível profissional com seus desenhos. Então se você tem vontade de aprender a desenhar, clica no primeiro link na descrição. Então galera, hoje eu tô aqui pra mostrar um negócio pra vocês, velho. Vocês tão ligado aí que há muito tempo eu já venho pegando tipo assim, eu já peguei as frutas favoritas nossas aí, que no caso é a Ice e a Light. E elas foram frutas de almirantes, né galera? Eu sei que o Alkiji não tá mais na marinha, né? Nos episódios atuais do mangá e do anime. Eu sei que ele não faz mais parte da marinha e sim que ele tá no bando do Barba Negra. Mas um dia ele já foi almirante, né cara? Então a gente considera ele como fruta de almirante ainda, né? Como fruta de almirante. Então, a gente também já pegou a Light, que é a fruta do Kizaru, que é o almirante da luz, né? Então hoje eu vim aqui pegar a do almirante, galera. Vocês tem que adiviar, cara. Porque tem o Fugitor e tem o Green Bull, cara. Mas a fruta do Green Bull não foi revelada ainda, se ele tiver. Então a gente não sabe. E a do Fugitor é a Gravity, cara. E vocês sabem que eu não gosto muito da Gravity não, né? Já falei pra vocês um milhão de vezes. Então hoje eu vim aqui mostrar essa nossa querida fruta aqui de magma, galera. Que no caso é a do Akaino, rapaziada. Que saiu de almirante, né? Pra almirante de frota, galerinha. Nossa! E o bicho é potente, viu? Foi ele que fez um buraco no Ace. Foi ele que saiu no soco contra o Barba Branca. Ele foi o MVP da Marinha em Marineford, galera. E hoje a gente vai tá aqui, velho, dando uma roupadinha na fruta dele aqui. Vamos tentar pegar todos os ataques aqui. Esse Meteoro de Magma, o Lobo de Magma. Tudo, tudo. E a gente, ao mesmo tempo que a gente pega, a gente já testa nos bosses, né? Pra ver se ela seria uma fruta boa contra a boss ou não, né? E também combina com minha skin, velho. Porque ela é vermelha e minha skin é vermelha, ó. Da hora, né? Essa é a minha fruta. Bom, galera. Mas antes de qualquer coisa aí, velho. Se você puder deixar aquele seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Vai tá sendo muito top. Me ajuda bastante, beleza? Galera, se vocês puder compartilhar o vídeo aí pros amigos de vocês aí, cara. Vai me ajudar muito, certo? Fala assim, ó, velho. Talvez você não tenha visto lá. Mas o Kodak ainda posta 3 vídeos por dia, mano. Dá uma passada lá, viu, galera? Fala pro pessoal aí, velho. Você que vem todo dia aqui no canal. Assiste os vídeos, mano. Compartilha aí pros amigos de vocês que me ajuda muito, tá bom? E lembrando também que lá no Instagram vai tá rolando um sorteio aí de 10k de Robux, mano. Então se você quiser tá participando do sorteio, é só entrar lá no Insta, tá certo, galera? Então vai lá, velho. Tá aí na descrição, na aba de redes sociais. Você só vai ter que seguir o Instagram e entrar na loja do Roblox. Que eu vou tá ensinando tudo, tá? E se você tem vontade de comprar alguma roupinha aí, velho. Se você já tem um Robux aí pra comprar uma roupa, cara. Entra na minha loja que tá na descrição aí, velho. É a lojinha do Kodak, cara. A gente bateu 21 mil membros lá esses dias, mano. Então continue indo lá. Comprem roupinha que lá tem muitas roupas da hora, tá bom? Então vamos continuar aqui nosso vídeo, velho. Eu falei que eu vim aqui pra gente tá tentando dar uma upadona aqui nessa fruta, né. Que eu gosto bastante dela até. Eu gosto bastante dessa fruta, velho. Mas uma coisa que eu sinto que falta nela aqui no Block Street. Que eu sei que provavelmente no anime, se eu não me engano, não tem nada mostrando ainda. Mas é um despertar, galera. O despertar da fruta. E assim, bem da hora, né. Ela é a única dos três almirantes aí que não tem o despertar. Óbvio, tem o Gravity agora também. Que ele é almirante, mas depois do Time Skip, né. Que também tem aqui. Não tem o despertar, mas... Tá bom, né. Não tem o despertar, não tem nada não, cara. Mas o negócio que eu tô dizendo aqui, velho, é que é a dos três originais. Dos três primeiros almirantes que tinha antigamente. Dela é a única que não tem o despertar, né, galera. Há logias ainda mais, né. A Ice tem o despertar dela boladão. Que vocês estão ligados que eu gosto muito da Ice. Eu já fiz uns três, quatro vídeos falando que a Ice é minha fruta favorita, mano. Tem também a Light, que é uma das melhores frutas pra farm. É a melhor fruta pra locomoção. É muito boa a fruta também, galera. Mas a nossa querida Magma aqui, velho, ela tem uma locomoção meio lenta. Ela não tem o despertar, cara. Então, eu acho isso aí, velho. Que devia vir o despertar nela pra tá dando uma ajudada aí, né. A melhorar ela mais ainda, velho. Eu tô ligado que o dano padrão dela é bem alto até, né. Tipo, ela tem um bom dano. Então, a gente vai tá testando aqui. Vamos tentar pegar todos os ataques aí. O Meteoro de Magma, o Lobo de Magma. Então, é bom a gente já começar aqui pelo quem? Pelo Don Flamingo, né, velho. É um NPC aqui em cima que dá muito, 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 muito coisa de... Como é que fala? Muito XP. Então, vamos tá testando nele aqui, ó. E vocês podem ver que eu não tô mais com o Black Lag V2, né, galera. Eu troquei aqui porque agora eu quero pegar o Shaq Karate, velho. E pra pegar o Shaq Karate, a gente tem que deixar o Ate Kung Fu aqui, velho. O Água Kung Fu. É com 400 de Master, né. Então, vai demorar um pouco aí, né, velho. Provavelmente não vai demorar muito, não. Hoje eu vou deixar a FK, porque é só a gente deixar a FK, né, parado. Já que essas coisas não tem dash. A gente deixa a FK parado. Quando você acorda, já tá level muito alto. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Deixei hoje a FK parado. O Black Lag tá com 500 e poucos de Master, galera. Tá insano aquele bicho. Mas então, vamos aí, velho. Fazer o que a gente veio fazer aqui hoje, velho. Que é matar os boss aí. E pegar uns pontinhos pra gente subir aí, né, o level dessa... Dessa nossa fruta. Deixa ele aproximar um pouco. Que é subir o ponto aí do level dessa nossa fruta aqui. E ela tá bem fraquinha ainda, galera. Vocês podem ver que tá bem fraca ainda. Não tem tanta coisa assim. Vamos dar um bagulhete aqui com ataque padrão. Toma. É, o Dom Flamingo vai ser meio chato de matar. Que o bichinho tem muito dano, velho. Ainda mais que ele tem a segunda forma dele. Que é horrível de chata, de apelona, velho. Tomara que a gente não morra 4V, né. Deixa eu botar a capa preta aqui. Eu sei que não é um dos melhores itens que dava pra gente ter. Mas é o que tá aqui agora na mão. Então, vamos usar ele, né. Coluna de magma. Esquiva. Sai de perto. Tá, vamos matar ele aqui, galera. É meio chato ficar matando o Dom Flamingo. Porque o bicho é muito apelão, velho. Você tá louco, de verdade. Eu vou brigar aqui perto da porta, galera. Porque caso a gente morra. E a gente tenha que voltar muito rápido. A gente volta perto da porta. Então, opa. É menos tempo que a gente vai perder. Tá bom. Ele já vai arrancar toda a minha vida. Olha isso aí. O cara acabou de se transformar. O cara já tirou toda a nossa vida, praticamente. Vai. Desce, desce, desce. Pra ele usar aqueles rajadão de fio. Usa os rajadão de fio. Vai, cara. Aí, usou. A gente esquivou bastante. Até, usa o X também. Vai, de novo. Desce. Tem que esperar ele usar. Aí, usou de novo. Toma o C. Toma. Epa, usei o ataque errado. Esquiva, esquiva, esquiva. Tô acostumado. Tava acostumado com o Black Lag, cara. Tá, usou. Não agarrou tudo assim, tanto na gente. Usa esse. Usa esse. Vamos, ó. É só estratégia, galera. É só ter... É só ficar de boa. Esperar ele usar aquele ataquezão lá dos fios. Porque o ataque do fio é o que dá muito dano, galera. Então, você tem que tomar cuidado com ele. Esse aí de fogo nem é tanto assim. Vai, ó. Usa o de... Agora ele vai usar só porque... Cara, eu achei que ele ia usar. Usa o outro dos fios. Aí, usou o do fio. Usou o do fio. A gente aproveita. Toma aqui um C. Um X. Nossa, 80 de vida. Toma. Acho que agora ele morre. Morreu? Aí, morreu. Eita, pega. E ainda pegamos o Sun Glaze aqui, galera. Que isso? Nossa, nem foi na vontade. A gente pegou. Espera aí, ele já... Nossa, 115 já, galera. E ainda a gente pegou o Sun Glaze aqui, velho. Vou deixar aqui, né? Pra outra coisa. Outras situações. E a gente tá com a capa preta aqui. Vamos... Epa. Vamos matar outro boyzinho, galera. Vamos matar o Diamond que tá logo aqui. Que aí a gente já pega mais Master. Daqui a gente pode ir, sei lá, pro Smoker, né? O Smoker é um NPC que provavelmente já uparia todo o nosso level aqui. Mas a gente tá dando aquela treinada com a fruta, né? Pra dar uma testada 100%, cara. Então, vamos matar aqui. Que aí a gente vai ficar, acho que na faixa ali de um 120, mais ou menos. Acho que dá pra pegar um 120. Se bem que esse Diamond é muito chato, né? Ele tem aquele poder dele de TP lá, horrível. Que ele dá um TPzão embaixo da onde você fica. E te dá muito dano. Toma o Lobo Magma. Beleza. Toma o Z. Ó, fica vendo. Ele vai dar o TP em cima da gente. Ó, 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 ó. Ó, não deu. Ele usou o ataque. Tá bom, vamos aqui. Vamos só ficar na cautela, galera. Tem que ficar se esquivando de tudo aqui. Porque você não sabe a hora que o cara vai dar TP em você, né? Então, você tem que ficar de boa. Toma o C. Ué, explodiu. Achei que ia jogar ele bem pra longe. Vai, dá o TP, cara. Aí, ele não usa o outro TP. Aí, eu usou o TP. Tá, a gente perdeu um pouco ali do hack da visão. Porque por algum motivo não esquivou. Lobo Magma. Carrega, carrega. Eu quero pegar logo o ataque ali. Meteoros de Magma, que é muito forte, cara. Vou mostrar pra vocês como que essa fruta é muito forte. Tipo, ela pode não ser comparada a String Away, que é essas coisas away. Que pode, cara. Mas é o seguinte. É exatamente isso que eu falei. Ela não tem a Wake pra ficar mais forte. Então, ela é muito forte sem a Wake, mano. Isso é uma coisa incrível. É uma coisa que falta. Bem que nessa próxima atualização update 15, fosse vir vários a Wake. Poderia vir dela, né, mano? O que vocês acham? Vocês não concordam? Ah, é outra coisa que eu quero perguntar pra vocês. Qual fruta vocês acham que deveria vir a Wake? Ou a remodelação assim, sei lá. Refazer ou algo assim, mano. Porque a Magma aqui que eu tava olhando, ela, sinceramente, ela precisa de um Awak e muito gente. Porque várias frutas logia tem. Ainda mais dos outros dois almirantes, que é o que eu comparo, né? Tem e ela não tem, cara. Então, eu acho isso uma sacanagem aí, velho, com a fruta. Tem que vir uma... Nossa, ia ser muito da hora. Tá, vamos matar ele aqui. Já provavelmente ele vai morrer pegando fogo ali, né? Ele tá dentro da Magma. Aí, ó. 124. Não, erramos aqui por 4 pontos. Vamos no... Vamos no Smoke, galera. Porque ia ser de certeza que a gente matando o Smoke lá, a gente já consegue os pontos suficientes. Então, eu tava falando desse negócio aí da próxima atualização, o update 15 aí que vai vir, né? Que vocês estão ligados. E eu queria que viesse... Eu vi lá que vai ter... Vai ter novas frutas e novos Awak, né? Vocês acham que tem chance de vir a Wake aqui dessa logia da Magma? Ou vocês acham que vai ser outra, velho? Se bem que a Magma é meio esquecida, né? Não sei se compensa vir a Wake dela, mas não seria nada demais vir, né? Sei lá, melhorar os ataques, deixar mais forte, uma cor mais viva, que nem eles sempre fazem, né? Deixar um vermelho mais alaranjado, não sei. É... Trocar os efeitos também, eles podiam, né? Colocar um Magma mais detalhadinho do que só esse vermelhão claro estourando, que parece da cor do meu boneco, velho. Nossa, é igualzinho. Cara, agora que eu fui perceber, galera. Eu tô de Haki vermelho, personagem vermelho e eu tô usando a Magu, que também é toda meio vermelhada, velho. Nossa, eu tô... Hoje eu tô no estilo, tá, galera? Vamos chegar nele aqui no Smoker. Epa, vamos chegar aqui no Smoker, galera, e vamos matar esse bicho aí, velho. Eu quero nem saber. Hoje eu vou upar esse negócio pro level máximo. Simbora aí, velho. Tá quase morrendo aqui o bicho, mano. Vamos... Provavelmente ele já vai dar o suficiente aí pra gente upar, porque falta 15 levels, né? É, 15, é. 15 levelzinho. Eu acho que ele consegue dar 15 levels, ele dá muito XP o Smoker, velho. É incrível o tanto de XP que o Smoker dá. Acho que mais um ataque aqui, coluna de Magma e mais um punho de Magma. A gente já mata e já vamos ver se a gente consegue upar. Vai morrer na lava? Não morreu na lava, tá? Deixa... Acho que o Lobo Magma carrega primeiro do que os outros. Foi isso mesmo. Lobo Magma. Toma! Ah, não, que ele esquivou. Aí, 140, 140. Aê, boa. Nossa, 149, galera. Pronto, liberamos aqui o Meteoros de Magma, que era o último ataque, velho, dessa fruta. Então, agora, a gente tem todas as frutas de Almirante. Desperta, galera. E se liga nisso. Muito bom, velho. Olha a vidona que a gente tirou, velho. Ô, desperta não. É, todas as frutas de Almirante com todos os ataques, galera. Porque não tem como despertar essa e eu ainda preciso despertar a do... a Light, né? Eu vou despertar a Light também, galera. Num vídeo futuro eu vou despertar a Light, viu? Mas, bom, por enquanto é isso aí, velho. Eu queria falar aqui que eu estou... que eu sou decepcionado que isso aí que tá faltando um Awake aqui na Magma, velho. Que provavelmente eu queria que viesse na próxima atualização, beleza? Aí um Awakezão da Magma. Aí as três ia ter a opção de Awake, ia ser muito bolado, beleza? E outras coisas aí também, velho. Pô, vamos aqui no máximo, velho. Testamos aqui a fruta mais a fundo do que antes, do que eu já tinha jogado. É isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho que me ajuda muito, beleza? E outra coisa também, não esquece de passar lá no Instagram, velho. Se você quiser estar participando aí do sorteiozão aí dos 10k de Robux, mano. Só ir lá, seguir e seguir o grupo do Roblox, beleza? Então vou ficando aqui. Valeu, falou e tchau, tchau!